Esse é o grande empresário Josafá, genuinamente teixeirense, evidente que é um homem de coração engrandecedor, um grande bom samaritano, esse homem faz tanto gesto de amor, já matou a fome tantas vezes da gente, na paróquia São José nos anos de 1999 até 2005, e agora o Josafá continua ainda sendo esse homem generoso, envolvido com toda a nossa sociedade teixeirense, agora é a décima terceira cavalgada do lado dos idosos, fala para nós Josafá, dia 21 de abril, fala para nós quanto é a camisa, como é que está previsto? Olha, quero convidar o povo que cada dia essa festa é maior, esse ano por exemplo aumentou mais um boi, e também aumentou a alegria, a festa vai ser mais longa, vai ter bastante atração, e nós precisamos de vender as camisas, nós temos aí já a camisa na rua, no FAER, depois nós vamos passar outros pontos para vocês, mas muita gente tem essas camisas, a camisa esse ano está custando R$ 50,00, e ela pode ser pelo cartão de crédito, e se for acima de uma já pode ser parcelada também no cartão, e a gente agradece porque esse é um dinheiro muito importante para essa instituição, então a gente está sempre precisando, o Las Idosas é uma entidade que vive de caridade, e essa receita da cavalgada, ela hoje faz uma grande atração dentro das nossas contas, dos nossos deveres, e eu espero contar com vocês mais uma vez, que Deus abençoe a todos, esse espaço para vocês, e que Deus tenha... Mas Deus, Josafá, não é a questão aqui dos R$ 50,00, o que vale aqui é o gesto de caridade, essa interação e fazer o bem, quantos irmãos estão ali no lar, sofrendo até talvez isolamento, a solidão da família, e vocês realmente acolhendo, porque esse dinheiro vem justamente como um bem. Além disso, o Las Idosas, o Las Idosas hoje, o Teixeira Freitas, é privilegiado, ele tem um padrão de lá, de muitos lados particulares, então ele está chegando perto da excelência que nós sempre sonhamos, para oferecer para a pessoa indigente, tratamentos VIP, à altura de qualquer outro lado de Teixeira, então vale a pena também vocês conhecerem, participar, conhecer, para vocês poderem criar uma emoção mais viva sobre as nossas causas, nossos eventos. São 21 de abril, quantos boi na roleta? É 21 de abril, né, sábado, vai ser sábado. Dia de Tiradentes. Dia de Tiradentes, feriado, e vai ser 10 boi no roleto. 10 bois. E várias atrações, raça chinela e outros grandes e outros aí. Todo mundo é convidado? Todo mundo é convidado, Teixeira em peso, e já tem nos apoiado sempre, a gente agradece muito. E mais uma vez nós vamos estar lá para abraçar e agradecer todos vocês.